Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que você estiver assistindo esse vídeo, seja de boa. Bom meu povo, hoje é no caso terça-feira, ontem a gente não postou vídeo porque a gente desde domingo estamos sem internet, infelizmente, infelizmente a gente está sem internet, então está meio complicado para a gente, temos canal e precisamos de internet para poder postar os vídeos, espero que vocês me entendam, infelizmente não há nada que a gente possa fazer porque não está nas nossas mãos, não é no querer da gente, infelizmente a gente somos dependentes disso aí, a gente sabe que as coisas acontecem, mas infelizmente somos sujeitos a esse tipo de coisa, então muito obrigado e segue o vídeo aí, segue o vídeo. Vamos para aquela mesma conversa, você que não é inscrito, se inscreva no canal, vá lá no sininho, na opção todas e todas as vezes que a gente postar um vídeo você vai ser notificado. Opa! Chegou o vídeo, bora assistir. Todos vocês, deixem aí o seu joinha, viu? Paga nada não, é de graça. E nos motiva a gente estar gravando mais vídeos. Não somos monetizados ainda, viu? Então eu pediria por gentileza que assistisse o vídeo até o final, beleza? Vamos embora para o vídeo, vamos para cá. Hoje a gente vai plantar aqui umas mudas aqui na cerca, né? Fazer destaca. Como eu já falei para vocês, que estaca aqui é muito caro. Então, sem condições. Então tem que plantar aqui o negócio aqui, para poder a gente ir fazendo destaca por aqui. Vamos embora. Tem região que é... Não é estaca, né? Tem região que é Mourão, né? Que fala no Mourão de cerca. Aqui o pessoal conhece por estaca. Aí tem região que é Mourão e talvez deve ter até outros nomes aí também, né? Que a gente não sabe. Mozinho já está de nativa, graças a Deus. Agora vai, agora vai. O negócio vai. Não é, Mourão? Não é, Mourão? Vamos por aqui. O negócio vai. A limpada aqui como de costume. A bolinha de papo. Deixar mais ou menos no jeito. Deixa. 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 Aproveitar que o tempo está de chuva, né? Para estar fazendo esse serviço. Só vai... É bom, né? Fazer época de chuva, né? Porque a gente está colocando água em tudo em volta, assim, plantar assim e colocar água para regar é complicado. Mas na época da chuva é bom que a gente só molha quando planta e aí a chuva se encarrega, né? Choveu muito, choveu muito essa noite. Choveu bastante. Com vontade. A gente vai fazer aqui o serviço aqui e quando for plantar, a gente mostra aí plantando. Por enquanto vai estar trocando o mato. Melhor não? Pronto. Aqui já limpou esse pedaço aqui. Fazendo os buracos. Ali. Aí ele já limpou aqui esses pedaços aqui, ó. Aqui, ó. Limpou esse pedaço aqui. Aí tá... Vai fazendo os buracos aqui já, ó. Ok, vamos ver se... Se, ele é nóis, ele é bloco. consegue pegar a terra que estava em cima e para baixo não precisa de muita coisa não é que isso aí é árvore rústica, você vê que no lugar que a gente pegou esse é chapéu de sol, coração de negro, o pessoal conhece aqui no nordeste é umas árvores, é até grande as árvores, é uma árvore grande mas é assim, é uma coisa assim, umas árvores rústicas aí cai as sementes lá e nasce, tem um monte, um monte nascido mas nem sempre a gente pega e planta e nasce todos brota todos, consegue brotar, que a gente já plantou aqui se eu não me engano tem dois ou três pezinhos lá embaixo tem lá embaixo, dois ou três pezinhos mas a gente plantou bastante por aqui, é que não foi para frente vamos ver se agora ele resolve ir vai cercando aqui, cerca-viva aqui fazendo as estacas aqui para substituir essas aqui porque olha, não sei se vai dar para ver aqui dentro as casas do cupim, aqui dentro, essas listinhas aqui é casa de cupim, madeira aqui é complicada assim, ó, 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 aqui, ó todos os cupim que vai tomando conta depois que dá cupim é complicado, eles acabam mesmo aí a gente plantando árvore aí na árvore não vai ir, é mais difícil pronto, aí já plantamos as mudas que a gente trouxe plantada aqui agora só falta colocar água para ficar tudo certinho né, mozinho segura com água pronto, chegou a água chegou o caminhão-pipa a gente está colocando um pouco de água e aí sai o ar da terra evita de tá vendo como como faz bolha aqui, ó sai no ar não sei se vai, ó tá vendo sai no ar aí evita de queimar a raiz da sua planta meu povo colocar um pouco dessa lenha aqui pra dentro tem uma madeira aqui no meio aqui, ó essa madeira pra cá ela está mais seca pra cá está mais verde colocar um pouco fez um pouco de sol hoje aproveitar pra carregar um bocadinho lá pra dentro só pegar com cuidado porque as cordas gostam desses lugares empilhando elas aqui pra quando precisar elas estão mais secas agora vai pegou aqui a a escânia aí sim, rapaz agora vai melhor do que levar de de montinho do lado de cá um pouco mais mais úmido, né porque o sol não bateu ainda aqui do lado de cá tá molhado o sol bate de lá mas mas agora ele tá encoberto não vai bater aqui tá molhado ela ficando lá ela dá uma secada né porque aí também não vai adiantar não vai adiantar deixar esperar ficar dar um dia inteiro de sol que não sei não né agora tá mais pra chuva do que pra sol pronto fez aqui a carga aqui da escânia ou mercedes vai depender aí da marca que quiser pôr no carro elas ficam molhadas tá vendo vai colocar pra cá assim mesmo que de agora pra frente não vai dar dia de sol não a noite choveu não tem chovido direto sai sai o solzinho mas depois o tempo muda de novo aqui não bate chuva a coberta aqui é isso aí olha meu povo você conhece isso aqui eu nunca vi isso é a primeira vez que eu tô vendo esse tipo de bicho não sei que bicho é esse não você conhece deixa aí nos comentários a gente montou a lenha pra secar olha como que fica cheio de de pau os carunches começam a comer antes se não tomar cuidado quando for no fogo só tem a tem só a casca a casca da madeira olha só é só tem não tem coisa olha só que poseira que vem essa aqui como tá ainda verde ó mais verde ainda tá tá livre de sair mas conforme vai secando vai aparecendo esses negócios desocupar pra pôr mais né pôr mais agora só só depois que passar esse tempo até agora deu de é deu que esse tempo de chuva é que não pegou até lenha até agora agora pra frente não não rola não não rola não muito mato mato com essa chuva cresce muito cresce muito muito molhado a lei a madeira molhada a lei é molhada pesa pra caramba tá não pegou até agora mas acho que esse tanto de lenha aí dá pra gente se divertir divertir até passar esse esse inverno quanto meu povo colocou aqui um punhado de lenha já dá pra ir secando pra gente ir usando ainda ficou bastante lá vai deixar dar mais uma secada pra ver se seca mais um pouco pra gente carregar mais um pouquinho pra cá né e o vídeo de hoje foi esse muito obrigada a vocês que ficaram com a gente até o final Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo se assim o senhor permitir viu meu povo até amanhã meu povo tchau tchau tchau